E aí galera, aqui quem fala é o TK, trazendo pra vocês aí mais um vídeo do Monster Hunter 2. No vídeo passado, enfrentamos aí a Pink Rafe, e agora a gente precisa ter uma dorzinha de cabeça com o Shogun Sinanatar. Por que dor de cabeça, pessoal? A gente vai precisar de dois itens dele mais pra frente pra estar evoluindo aqui a vila. Um são as garras dele, a gente precisa quebrar aquelas garras dele, e o outro é aquela carapaça, a gente vai precisar de um Ivern Skull. A gente precisa quebrar aquela carapaça dele, que é uma coxa normal, certo? Pra gente fazer isso, só tem três armas que dá pra fazer isso aqui no 2, que é Lança, Hunty Horn e Hammer. Eu vou fazer essa quest com esse Hammer aqui, eu farmei os itens, que é o Hammer dos gatinhos, esse Black Cat Hammer aqui. A gente vai precisar de dois Meteorite e três Palprint Stamp, consegue dos gatinhos pretos. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui ter um vídeo conhecendo como conseguir esses Palprint Stamp aí, tem uma quest que os gatinhos pretos não param de dar respawn. Eu acredito que até eu tô com ela ali, eu vou mostrar pra vocês qual que é a quest. Mas enfim, vocês fiquem fazendo essa quest até conseguir as Palprint Stamp aí. Eu dou uma dica pra vocês aí com esse Hammer, por quê? Porque ele tem elemento de paralisia, a gente consegue paralisar, e ele tem muita afiação verde, como vocês podem ver aí, ó. Então eu vou tá fazendo ele. E não tem outra forma de conseguir as garras, tá, pessoal? Tem uma outra forma de conseguir o Ivern Screw. Mas as garras, infelizmente, não. Certo? Deixa eu só ver aqui o que eu preciso tá evoluindo, eu acho que já vai precisar de item High Rank. Não, nem pode, é só esse aqui mesmo. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem a quest aqui. É aqui, ó, essa quest aqui, ó, de... Do próprio Shogun mesmo, de devolver, ó lá, 3 Secret Stashes. Essa quest aqui, eu vou tá mostrando pra vocês onde que os gatinhos vai tá. Eles não param de dar respawn, tá? Aí vocês fiquem caçando eles, consiga esses itens, né, que é bem mais fácil. Completamente é 90% de conseguir eles ali, quando eles dropam. O difícil é o Palprint Stamp, mas dá pra conseguir também. Certo? Então vamos caçar o Shogun Senatar aqui. Deixa eu ver se eu tô com tudo. Beleza, tô com o que é o Princesa aqui. Deixa eu pegar os itens. Aqui, ó, os gatinhos pretos ficam aqui nessa área 1. Tá vendo? Aí, ó. Esses dois, eles não param de dar respawn. Quando vocês terminar de caçar eles, vocês saem e entram na área aqui de volta e eles vão tá aqui de novo. O respawn deles é infinito. Eu não vou mentir pra vocês não, vai demorar um pouquinho, mas vocês conseguem. Não desistam. Claro, né, se quiserem fazer esse ramo. Só uma dica. Vamos tentar quebrar pelo menos as garras, né. Não tem como conseguir outra maneira. Vai dar uma cutscene, pessoal? Já volto. É exatamente assim. Essa concha aí, ó, que a gente precisa quebrar. Essa mais simples. Ai, tomei. Nossa, tomei. Nossa, foi pro fogo. Se ele demorar um pouquinho, muito provavelmente, ele vai atacar no mesmo ponto ali que ele entrou na terra. Olha lá. Ele dá dois ataques e sai. Vocês podem ver que o ramo aqui faz um barulhinho. ele vai atacar aqui. Aắng. Já vai pular. Isso, sente. Aí, entrou em rage. Agora a velocidade dele. Isso. Quando fazer isso, aconselho vocês a virem na garra. Já quebramos ele. A gente vai precisar. Esse ataque dá um dano. Essa viradinha. Nossa senhora. Ele fica dançando. Isso, TKzão. Vamos quebrar isso aqui. Isso aí da frente dele, TKzão. Ui. Tomei. Nossa senhora, esse ataque também. Trocou de alho. Vamos ver o que vai ter aqui. Vai ter java, né? Burfango pra atrapalhar a gente. Quer ver? Ah, pra aí. Nossa senhora. Um mar de praia aqui, ui. Não vai dar tempo de chegar nele, não. Bicho mal, o bicho já tá bubonicado. Olha isso. Ih, eu acho que eu vou tomar. Nossa senhora. Isso, isso, isso. Bate no spray. No spray. Isso. Vamos lá na outra garra. Se o spray deixar, né? Tem isso. Nossa, o spray me empurrou, gente. Olha isso. Olha isso. Vai, vai, vai. 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 Nossa senhora. Vai. 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 Vai sair no mesmo lugar. Nossa senhora. Depois do ataque, ele me acertou ainda. Cara, o reis dele tá infinito, né? Vamos sair do reis mais, não? Lembrando, tá, pessoal? Precisamos quebrar as duas garras. Não é só uma, não. Olha o tanto de pé aí. Ixi, essa taquinha aí é perigosa. E faz umas duas vezes. E depois para. Ah, duas nada, vai fazer três. Aí, ó. E parou nada. Nossa, trocou de área. E show algum senatar. Óspere, óspere. O que vai ter aqui para atrapalhar? Java. Nossa senhora. Mas pelo menos tem um milhão de pedra, né? No. Rapaz, o rage dele tá... O que é isso, gente? Olha isso. Nossa senhora. Ainda vem um bufanga aí, né? Nossa, ele foi para o lado que eu fui. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rapaz. Nossa, na hora. Bate, 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 bate aqui, bate aqui. Nossa senhora. É, eu acho que eu fui. Uuuuuh, gente. Uuuuh, gente. É, bufanga com força. É bufanga com força. Oh! Nossa senhora. Isso, bufanga com força. Ajuda, isso. Não! É para ajudar, não é para atrapalhar, não. Era a chance que eu tinha para bater na... Na garra. Nossa, gente. Nossa, gente. Eu vou ter que parar para... Para dar um jeito neles. Trocou de área, ô glória Aí chega aqui nessa área, tem o que? É, o spray é menos Menos dolorosos Acho que tava na hora da gente dar uma fiadinha Vou marcar de novo Como? Sai fora? Quero quebrar esse pi, ô Isso Vai, sai daí que agora ele vai trocar Trocou e trocou de área também Agora eu acho que ele pega O que é do Gravis Não, trocou de novo, gente Eu gosto de trocar de área Acho que aqui só tem uns gatos Ah, mas não é possível, gente Olha pra onde que ele voltou Tá andando o mapa todinho Ah, pegou a do Gravis Nossa senhora Eu preciso quebrar aquela garra dele Vai, vai fazer esse ataque Hum, quatro vezes Ah Sai daí, TK Sai daí Nossa senhora Pegou Nossa senhora Pegou Bate na garra Bate na garra, na garra TK Na garra Na garra, TK Au Sai daí Sai daí Sai daí Vai fazer aquele ataque Que Brota ali no mesmo lugar Ah Bate na garra, TK, na garra. Nossa senhora. Puta. Rapaz. Ah não. Tinha que ir pra ir? Logo aí. O pão já chega e como? Ele tá espumando, parece? Ele faz isso só pra conseguir me atacar. Olha isso. Tomei. Nossa, cara, esse ataque é complicado. Uh! Olha. Olha isso, gente. Onde pegou? Esse que ia pegar, não pegou. Nossa senhora. Ele não para mais, não? Ai, ai, ai. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Eu não. Ah, tem medo de trocar de área. Não, parece que não. Parece, né? Ele está espumando, é perigoso eu matar ele e não conseguir quebrar aquela cláudula. Ou ele me matar. Isso, isso, agora é a hora, agora é a hora, quebra, quebra. Isso, PK. Ai, morri. Nossa senhora. Ah, sério que o negócio tem que acabar agora também? Ai. Ficou hardcore, ficou hardcore, tudo contra o TK. Rapaz, esse bicho está... Sai daí. Ah, mas não é possível. Está resistente, hein? Está dando trabalho ali, mas vai dar certo. Ele já está espumando, já? Quando ele começa a espumar aquela... Aquela espuma roxa lá da boca dele, é porque ele já está... Para morrer. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, charge. Isso. Aí, ó. Falei para vocês. O objetivo nosso, que a gente precisava quebrar, quebramos. A cara fácil e a... As garra ali. Vamos ver se a gente vai conseguir. Deixa eu ver se dá para a gente fazer um cargo ali. Vai que eu consigo uma firestone. Ih, com aquele tanto de prey. Duvido muito. Me dá uma minerada aqui. Vai aí, ó. Fala aí. Nossa senhora. Quando a gente quer... Vai lá. Não. Ah. Consegui uma pedra, para não falar que eu não consegui nada. O que que veio? Vamos ver, pessoal. Foi trabalhoso, mas vai dar certo. Vai ter dado certo. Ó. A clau que a gente precisava... A gente não conseguiu a... O Ivern School. Ó. Conseguimos duas clau. Beleza. Aí, o primeiro que a gente caça. Aí, agora, pessoal. Como eu tenho um item ali, eu vou mostrar para vocês já aqui direto. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu já vou mostrar para vocês. É a outra forma de conseguir o Ivern School. Pessoal, eu tinha que dar um cortezinho aí no final do vídeo. Seguinte. Vou ensinar para vocês agora. É a outra forma de estar conseguindo aquele... O Ivern School. Como a gente não ganhou aí na quest do Shogun Senatar. Quebrando aquela carapaça dele. Tem esse outro método. Que é a gente trocar esse Elder Dragon Blood. Que a gente consegue caçando Elders. Até nesse ponto do jogo aqui, só tem um Cuxala, por enquanto. Então, vocês fazendo a quest dele, tem chance de vocês estarem conseguindo. Certo? É outra coisa importante. Não levem... Nessa troca, não levem o Endstone, tá? Porque o senhorzinho lá do... Aonde a gente vai, ele troca o Endstone também. E a prioridade dele vai ser o Endstone. Então, deixa o Endstone... A pedrinha de Amolá aí guardada no baú. Tá? E leva só o Elder Dragon Blood. No mapa, que a gente vai fazer a troca, é no Swap. Aqui no POP. Ok? Então, bora lá. É... Aquele mesmo esquema, tá? Não é 100% de certeza de conseguir de primeira. É naquelas porcentagem própria aqui do jogo. Mas, vamos ver. E aí? É melhor quando ele começa aqui, ó. Aqui, quando o senhorzinho, ele tá nesse ponto, a gente tem mais chance. Como ele tá lá do outro lado, vamos ver. As chances são um pouco menores. Ó, Elder Dragon Blood. Conversa com ele. Aí, ó. O Ivern School. Esse é o item que a gente precisa. Como a gente já conseguiu de primeira, Vou até tá salvando também, que eu tô precisando. Como eu disse. Fiquem na escolha de vocês. É a opção de vocês. Ou vocês fiquem farmando o Shogun Senatar lá e quebrando a carapaça até vir. Ou se vocês tiverem um Elder Dragon Blood aqui, Vem no mapa do Pantam e troca aqui com o senhorzinho. Tá, pessoal? Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem todos bem e até a próxima. Valeu!